Projeto de Lei 175, 2015. Ingrid Duvi. Ingrid Duvi, filha de Ricardo Kreutzfeld e Erna Krenk, nascida na cidade de Jaraguá do Sul, em 28 de março de 1938, casou-se com Adhemar Duvi, que nos agracia com a presença, em 25 de março de 1961, e teve como filhos Adhemar Duvi, o Tino e o Dieter Duvi, mulher dinâmica e visionária, como o esposo Adhemar Duvi. Ambos fundaram o frigorífico Frilusa, posteriormente Seara. Mãe com princípios cristãos, educou seus filhos a sempre procurar o bem, sem ver a quem, sempre disposta, procurava de todas as formas a trabalhar em prol da comunidade do Rio da Luz e a todos os clubes de mães que assim fosse possível. Seu esposo, Adhemar Duvi, sempre muito presente na sociedade, no bairro, principalmente no Rio da Luz, foi deputado estadual em 86 e 87, vice-prefeito em 88 e 89, e exercendo, em alguns momentos, o cargo de prefeito da nossa cidade, na qual dava o título carinhoso à dona Ingrid, sua esposa, de A Minha Primeira Dama. A rua 1320, que denominaremos The Ingrid Duvi, está localizada nas terras que eram dela e de seu esposo Adhemar, posteriormente loteados pelo casal. Essa homenagem se dá a uma mulher que nunca mediu esforços para o bem de todos, não somente no bairro onde residia, mas sim por toda Jaraguá. Dona Ingrid veio falecer em 17 de agosto de 2014, deixando-lhe lutado não somente o seu esposo, seus filhos, seus netos e parentes, mas com absoluta certeza toda a comunidade jaraguense. Projeto de lei 96-2015, Ralf Duvi. Ralf Duvi nasceu no dia 15 de janeiro de 1952, filho de Eurico Duvi e Ana Raize Duvi, possuía uma loja comercial no bairro Rio da Luz, pessoa benquista por todos nesta comunidade, sempre participativo nos eventos do bairro. Seu comércio abastecia a comunidade com vários produtos alimentícios, portanto, os moradores locais tinham por ele uma referência, tanto comercial como pessoal. Para muitos, Ralf era um grande conselheiro nas horas difíceis. Faleceu em 3 de agosto de 2015, deixando muita saudade a toda a cidade, em especial aos moradores do bairro Rio da Luz. Projeto de lei 97-2015, Alfredo Bittgen. Alfredo Bittgen nasceu em 29 de outubro de 1913, filho de Augusto Bittgen e Maria Zotz Bittgen. Era agricultor e casado com Irene Miller Bittgen. Teve dois filhos, Edivino e Lourdes, natural do bairro Rio da Luz. Era proprietário do terreno onde hoje está localizado, onde o loteamento está localizado, que pretendemos denominar a Rua 321 com o seu nome, 1321. Nesta área, ele construiu um engenho para produzir mousse, melado, cachaça e outros produtos derivados da cana-de-açúcar. Pessoa importantíssima na comunidade, ajudou na fundação de várias comunidades da região, sendo presidente da Sociedade Rio da Luz, da Sociedade Salão Bargui, e também presidente do Grêmio Esportivo Cruz e Malta. Alfredo faleceu em 2 de julho de 2002, aos 88 anos de idade, deixando todos de luto. Eu quero, Sr. Presidente Adhemar Vinta, em exercício, dizer da minha alegria em poder fazer essa rápida homenagem. Eu não tive o prazer de conhecer o Alfredo Bittgen, eu acho que é assim que pronuncia, né, Sr. Adhemar? Bittgen, isso. Nada como uma ajuda. Mas eu tive o prazer e a felicidade de conhecer a Dona Ingrid, tive a alegria de conhecer o seu Ralf. A Dona Ingrid, isso me permite, Sr. Presidente, que eu pudesse completar o meu raciocínio, a Dona Ingrid sempre tão delicada, tão meiga, tão carinhosa com as pessoas, que muitas vezes ela nem conhecia, mas sempre muito disposta ao diálogo, à conversa, uma pessoa muito serena, uma pessoa muito tranquila, muito boa de se lidar. E o Ralf, de fato, ele era um grande conselheiro. Me recordo que, nas poucas vezes que joguei futebol, joguei no Cruze Malta. E o Ralf era um grande amigo do clube também. Uma pessoa importantíssima. Lamento, como a própria presidente Natália sempre diz nos seus pronunciamentos, que essas homenagens são depois. Que deveríamos fazer essas homenagens às pessoas, em vida. Como é o caso dos Rantum, importantíssima família para Santa Luzia. E posso falar, porque sou de Santa Luzia também, que nós pudéssemos, quem sabe, no futuro, mudar essa legislação, senhor presidente. E fazer com que essas pessoas pudessem ter o prazer, a honra de serem homenageados também em vida. Então, eu deixo aqui, senhor Adhemar Duvi, o meu reconhecimento à família Duvi, ao Tino, ao Dieter, e ao senhor Adhemar Duvi, que fez tanto por essa cidade, também na vida política e no meio empresarial, e dizer que me sinto agradecido por ter sido eu o autor desses projetos que denominam essas ruas, que vão fazer com absoluta certeza que essas pessoas sejam lembradas também por resto de nossas vidas. Obrigado, senhor presidente, pelo momento, e peço desculpa por ter excedido o meu momento. Obrigado. Obrigado.